Bom dia! Hoje é terça-feira, eu tô preparando uma aula aqui sobre história da literatura para os meus alunos, eu tô usando esse livro aqui, e eu vou ter que ler Os Maias novamente, porque na época que eu li essa obra, eu não li nessa edição, nem naquela ali do box, ali, eu li em uma edição de colégio, enfim, eu já comecei a fazer algumas anotações, mas, na verdade, esse é o tipo de leitura que eu não precisaria refazer, quer dizer, claro que precisaria, porque é essa, né, mas por ser um calhamaço assim, né, 500 e poucas páginas, eu não precisaria fazer, se não é porque eu li, eu já tivesse a maturidade de anotar aquele monte de post-it que eu anoto e fiz as anotações necessárias, agora eu só preciso de alguns detalhes da obra, então eu já vou ler com outro olhar e tudo mais, mas se eu já tivesse as anotações que eu faço normalmente, eu já teria economizado aí esse tempo agora dessa leitura e poderia ler outra coisa do essa também, enfim, eu vou ter que reler, então, por conta do meu mestrado, enfim, e aí é isso, tô bem ansiosa, eu tenho essa edição há muito tempo, eu nunca li nela, eu acho linda essa edição, acho que nem tem mais agora, eu acho que é uma outra de capa mais azulada, ou a do box, mas, enfim, é da Zahar, e eu vou começar a ler, então, os Maias, depois aqui que eu terminar de fazer as minhas aulas, eu ainda tenho que ler 10 páginas de Terra Sonâmbula, hoje eu vou acabar o livro, vou fazer as minhas anotações, tudo bonitinho, e vai ficar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, gente, eu estou fazendo algumas coisas do meu dia, da minha lista, Estou montando meu slide sobre a agitadora de Salazar, um slide bem autoexplicativa, porque muitas vezes os alunos, depois de um tempo de explicação, eles começam a dispersar, né? Então, nos slides eu procuro fazer o mais autoexplicativo, como a minha aula mesmo, eu não leio essas coisas, assim, eu não leio, eu só vou falando e passando os slides, mas é uma base para eles terem, além das anotações que eles fazem, né? Então, aqui está o meu slide sobre a agitadora de Salazarista, o link para esse slide, para todos os outros slides que eu já fiz na minha vida, vai estar lá no meu Instagram, nos destaques do Instagram, ou aqui na descrição do vídeo, que é um link para o meu drive, no meu drive, tem todos esses slides, porque eu também uso o drive, então já fica para todo mundo, é acessível. É tudo de graça, tá? Aí aqui está o meu link slide sobre as coisas do Salazar, né? E sobre o regime dele. O regime dele, para mim, é meio que um mistério, assim, se alguém, as coisas que eu sei são só de livros acadêmicos, de sites e essas coisas, mas eu queria muito que alguém parasse para me explicar, de fato, o que aconteceu, né? Os registros, eu acredito muito nessas coisas, que os registros não falam tudo o que a gente precisa saber, né? Ainda mais falando de história. Então, se alguém souber, por favor, comenta aqui para mim, que eu vou ficar muito feliz de a gente conseguir conversar sobre esses assuntos, sem nenhuma idealização, não. Sem nenhuma ideologia política, pelo amor de Deus, estou aqui para estudar. Enfim, então é isso. E também eu fiz uns slides muito, muito, muito legais sobre literatura. Espera aí, aqui, histórias da literatura. Eu estou explicando de onde surgiu a literatura. E aqui uma linda, um lindo poema. Aqui uma explicação do que é a literatura e o surgimento. Então, a gente entende como que se dá esse conceito. E a gente conhece a primeira obra, né? Primeira epopeia literária, que é a epopeia de Gilgamesh, né? Eu nunca li, mas... Quer dizer, eu já li alguns trechos na internet, mas eu não tenho o livro. Então, está aqui a história. Eu sei a história, está aqui no meu livro da literatura também, o resumo dela. Então, aqui os primeiros registros da literatura, na Missoputama, na China, no Japão. Eu ainda vou arrumar. Tem algumas coisas erradas, algumas vírgulas erradas aqui. Aí, eu começo na Europa, então, eu vou para a Grécia, né? O primeiro registro de literatura é lá. Aí, depois, com a Idade Média, eu volto na Europa, vou falar sobre isso. Vou falar sobre a literatura latina, que acontece aqui também paralelamente. Depois, sobre a literatura vernácula. E vou para o Oriente Médio, explicar a origem da literatura lá. E aí, a gente conhece a antiga literatura árabe, a literatura persa. Aqui é o Os Mil e Uma Noites, sabe? Esse livro é bem famoso. Aqui é a Ásia, o Extremo Oriente, literatura chinesa e japonesa. E, finalmente, para a literatura moderna e europeia, que é a que a gente estuda no colégio. Mas eu acho que esse conceito de onde surgiu é muito importante que eles tenham, que eles não estão estudando isso do nada. Não surgiu aqui com o William Shakespeare, né? Eles têm que saber disso. Então, vamos à literatura renascentista, moderna, europeia. Aí, a gente conhece o Miguel de Cervantes, Amor da Minha Vida. Literatura barroca. Aqui, o Goethe. Literatura moderna na Ásia, no Extremo Oriente. Eu vou apresentar para eles a Sarojini, Sarojini, Sarojini. Ai, não lembro. Eu pronunciava certo essa palavra, agora eu não sei falar. Mas, enfim, tem uma pronúncia certa. Eu vou explicar sobre o feminismo dela, que é totalmente diferente do feminismo que a gente conhece. Não totalmente diferente, mas a gente está numa época, assim, Virginia Woolf, por exemplo. E não é isso aí que ela discute. Enfim, eu vou explicar isso e depois eu vou vir, finalmente, para o que está na portila deles, que é justamente a literatura de língua portuguesa, que são as literaturas lusófonas. Ainda vou arrumar esse slide também. Bom, aí nesse slide eu mostro aqui onde, no mundo, se fala português. Então, Portugal, Cabo Verde, Inébissal, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste e Brasil. Aí a gente vai falar sobre a literatura lusófona. Então, a área medieval, clássica e moderna. Depois, a linha do tempo. Aqui disso tudo, do trovadorismo ao modernismo. A área medieval aqui, com Game of the Thrones. E eu estou terminando, então, vou explicar um de cada desses aqui, rapidamente. Explicar como surgiu, né, para eles terem um conceito de surgimento mesmo. Então, deles reunirem tudo que a gente aprende numa linha do tempo só. É para isso que eu quero que eles vejam isso. Também quero associar a história a isso, né, para ficar bem fácil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, gente, então, eu finalmente terminei Terra Sonâmbula. Eu fiz algumas anotações, eu vou compartilhar com vocês. Bom, as primeiras anotações que eu fiz logo de cara foram as coisas que eu percebi na obra. Então, eu percebi que essa obra é um romance híbrido, porque a gente tem aqui diversos gêneros diários, romance, cartas, mitos, lendas e coisas de Moçambique. Também reparei logo no início que se tratava de um realismo mágico. E, meu Deus, quanto tempo fazia que eu não lia um realismo mágico. Sério, eu não me lembro da última vez. Não, é sério, não lembro. Ok. Percebi que as lendas que o... Estava comendo salgadinho, tem salgadinho no meu orelha. Percebi que as lendas que o Miyakoto coloca aqui são lendas que, de certa forma, são recontadas por ele. Ele acha umas formas mais bonitinhas de escrever algumas coisas. E é um livro lindo. Lindo, 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 do começo ao fim. Fiquei muito feliz de ter feito essa leitura. Achei ela muito relevante pra mim no momento que eu tô agora. De mudanças e tal. Eu achei muito bonita a mensagem. Eu até marquei... Ah, as coisas que estão no laranja aqui, ó. Essas e essas. São coisas que eu não entendi, que eu vou ter que pesquisar. Então, já falei aqui num outro vídeo sobre o negócio da Farida, né? O negócio não, né? Os capítulos dedicados à Farida. Eu vou ter que entender quem foi essa mulher de verdade. O que isso quer dizer. Porque eu não entendi. Então, se você souber, por favor, comenta aqui nos comentários. Comenta. Só comenta aqui. Que eu quero saber o que você achou. E gostei muito de muitas coisas. Eu mais gostei do que desgostei. Porém, se tratando de Miyakoto. E se tratando da minha profundidade no Miyakoto. Que ela é rasa ainda. Porque eu... Até hoje o que eu tinha consumido de Miyakoto eram os poemas. Eu tenho uns livros de poemas bem legais do Miyakoto aqui. Então, pra mim, foi um primeiro contato belíssimo. Eu já estava acostumada com essa linguagem do Miyakoto. Esse realismo fantástico. Essas coisas todas. Mas fiquei um pouco... Chocada, assim, com o final do livro. Teve partes que eu achei extremamente arrastadas. Bem no final mesmo. Assim, nas últimas 20 páginas. É só essa a crítica que eu tenho a fazer. Talvez por não ter entendido o sentido real. Eu sempre falo isso. Quando a gente não gosta de alguma coisa em um livro. Talvez é porque a gente não entendeu. Tem alguns livros que é porque a gente não gosta mesmo. Opinião mesmo. Mas aqui eu acredito que é por uma falta de conhecimento histórico. Uma falta de um feeling maior. De uma... De um... Como é que eu posso dizer assim? De um repertório letrado maior. Acredito que daqui a um tempo. Na minha vida, ao retomar a leitura. Eu vou compreender muito melhor muitas coisas. Inclusive essas 20 últimas páginas. Então... É isso. Achei lindo. São 12 cadernos. Aqui, na verdade, é uma história que está misturada. Então, são basicamente duas histórias paralelas. Então, a gente tem a história do Muidinga. E que é o cara que acha os cadernos do Kim Zu. Ele conta a história dele. E no final... No final não. E paralelamente a isso, ele vai lendo as histórias do Kim Zu. Então, a gente tem aí uma imersão a duas narrativas. Ora um narrador, ora outro narrador. Então, achei lindo. Isso, eu amei. Amo livro assim. Amo, amo, amo. Amo Miyakoto, gente. É um... Eu tenho um ponto fraco aí. Eu estou nessa vibe de literatura lusófona. Então... É uma estranda. Então, eu estou bem feliz de ter feito essa leitura neste momento. Acho que vai ser muito útil para mim daqui... Maio? Outubro? Não. Maio. Daqui dois meses. 60 dias. Vai ser muito útil. Então, é uma coisa que eu amei foi esse final na página 201. Essa daqui é a minha edição, né? Então, na página 201, eu gostei muito do... Do que o feiticeiro fala aqui para todo mundo. Chorai pelos dias de hoje, pois saibam que os dias que virão serão ainda piores. Foi por isso que fizeram esta guerra, para envenenar o ventre do tempo. Para que o presente parisse monstros no lugar da esperança. Não mais procureis vossos familiares, que saiam para outras terras em busca da paz. Mesmo que os reencontreis, eles não vos reconhecerão. Vós vos converteisteis em bichos sem família e sem nação. É isso que o homem na guerra faz, se converte em um bicho. E eu achei isso muito legal. Achei esse trecho aqui até o final muito lindo. As últimas páginas são maravilhosas. E é isso, gente. Compartilha comigo essa experiência aqui também de leitura. Bom, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui como é que foi tudo isso. Aqui as minhas anotações. Aqui o que cada cor significa. Então, coisas lindas eu coloquei em roxo, que são as coisas que eu gosto particularmente. Coisas importantes, opa, em amarelo. E as coisas que eu fiquei em laranja. Então, o livro ficou assim, bem escrito, bem riscado. Algumas partes, assim, conflituosas. Mas, amei a leitura. Escrevi bastante no livro. E foi muito, muito bom fazer isso. A única reclamação que eu tenho para fazer é desse pochete aqui, ó. Que ele fica, sabe, ó, sem cor. Ele vai se desfazendo a cor. Porém, eu amei demais essa leitura. Assim que eu faço as marcações. Então, vocês podem ver que tem página que tem marcação com duas... Duas flags. Ó. Então, eu vou marcando. É importante, mas eu não entendi. Ou, ah, é bonitinho. Eu gostei, mas é importante também. Então, eu marco. Não economizo nos pochetes, porque depois eu utilizo isso. Então, por exemplo. Tô lá numa aula minha e uma aluna minha falou sobre a Guerra de Moçambique. Então, tudo que eu for falar sobre a Guerra de Moçambique já está em amarelo. Porque são as partes importantes da obra. Então, eu só abro aqui e a gente discute um trecho, por exemplo. Ou quando eu for pegar isso aqui pra fazer alguma tese, algum artigo que nunca se sabe, né? É um estudo pessoal também, etc. Já tá tudo marcado, já tá tudo legendado pra mim. Vocês viram que eu vou ter que ler os maias de novo? Então, por conta dessas marcações que eu faço, eu não precisaria reler. Entendeu? Apesar de que eu nunca recuso reler um livro, porque eu acho que a gente só aprende mesmo na segunda leitura. Mas, beleza. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem em paz aí com as leituras, com as metas. Dá tudo certo. Esse livro aqui demorou pra sair, né? Porque eu coloquei 300 leituras na frente dele, mas deu certo. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e até mais. Tchau, gente.